É isso que tem que fazer. Vá até lá e finge que não tá nem aí. Desculpa, mas já viu o David com alguma garota? Fala, eu ainda tô aqui, Chris. E aí, tá tentando fazer telepatia? David, o que é isso? É o meu aniversário de sete anos. O que foi isso? Peraí. O que foi? Eu vi uma coisa estranha ali. Gente, vocês têm que ver isso aqui. Olha ali, no espelho. Cara, não pode ser. Sou eu, com certeza. A gente tem que entender o que eu tô fazendo nesse vídeo. Viram isso? Foi na antiga oficina do meu pai. Tipo um clique, uma coisa parecida. Não, não. Mas o que é isso? Olhem só, projeto almanac, protótipo de deslocamento temporal. O que isso quer dizer? Viagem no tempo. Devíamos tentar construir. Vocês são loucos. A gente não pode construir uma máquina do tempo. Você viu o vídeo? Hoje já construímos essa máquina. E aí, vocês estão prontos? Gente! Conseguimos! É ontem! Você tá duro, você tá sofrendo bullying, então vamos usar essa coisa pra mudar tudo. Aí, tá tentando eu fazer telepatia. Como sabia o que eu ia dizer? A gente pode ir pra cadeia por fraudar a loteria? Vocês só acertaram cinco dos seis números. Você tem que voltar e jogar de novo. Eu não vou ganhar na loteria duas vezes. Um milhão de dólares, gente. Vocês estão brincando? Oi, bem-vindo à Master Art. Posso ajudar? Olha só, eu ia comprar um desses, dou 17 Corollas da Toyota. Eu tô sofrendo bullying na escola. Ah, tu é idiota! E quero poder me defender. Você tava em todos os lugares, fofa. Eu adoro viajar no tempo. Antes do mundo acabar, eu tenho que me apaixonar. Olha isso. Esse é só eu dormindo. O quê? O quê? O quê? Meu Deus, o que tá acontecendo? Vocês viram isso? O que fizemos resultou em consequências loucas. Teve um acidente de avião. Roubos, incêndios. Isso não tinha acontecido antes. As coisas estão ficando fora de controle. Não pensam que todos os seus amigos poderiam se machucar? A Jessie sumiu e ninguém consegue achar ela. Ele sumiu. Jessie, não! Eu vou voltar pro início. Isso pode matar você. É o único jeito de parar tudo isso. Não atire! Não atire! Feliz Aniversário!